Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de SSX, e seguinte né galera, hoje eu vou fazer esse Sr. Conte Combo aqui, uma missão que ele já fazia há maior tempão já né, pra quem não sabe se o Sr. Conte Combo é ter que acumular 300 mil de combo, tá? É uma missão bem difícil mesmo, pra falar a verdade, mas é uma missão que eu gostaria, uma coisa que eu curto é fazer manobra, então é uma missão difícil, curtir manobra, então pra mim é minha praia, digamos assim. Então vamos lá cara, pra mim é a melhor coisa que dá pra fazer, um momento né, que collect a gente não dá mais, outras missões também não dá mais, então vamos fazer a missão que a gente consegue né, que tem mais chegado. E depois a gente vai fazendo os eventos, beleza? Vamos lá. O Cobbo tá ali do lado direito tá galera, porque a gente não sabe ainda pra quem é novo. Ahhhhhhhhhhhhhh... Tá bom, vamos lá. Agora é fazer a barriga de manobra e rampar antes do combo acabar. Ou se você não consegue rampar antes do combo acabar... Se você não consegue segurar né, o combo, só você fazer assim ó, segurando a lógica direito. Beleza. Ih rapaz, caiu. Nossa, dando molinho cara. Eu vou dar um restart aqui ó. Dei muito mole já. Fede mesmo irmão. Vamo lá. E aí. A gente está aqui, né? Ah, droga, a gente quer cair, tem sorte, errei com o irmão, mano, vamos lá, quanto mais ponto, mais combo, velho, cuidado, isso, a turma é segura, boa, filhão, boa, mano, vamos lá, dá quase, boa fera, agora aqui, contra a porta, ah, dá para escolher, beleza, para a esquerda então, melhor, chegando, o coração já está batendo, velho, para você também, mano, você não viu, se vocês não escutaram, o NPC fez Merry Christmas, beijou Merry Christmas, para nós, ou seja, Feliz Natal, acabou, seis mil só, agora sim, 209, e depois você acumulou já, velho, passou os 100 mil já era, velho, você vai desejar nunca mais cair na sua vida, para conseguir passar facilmente, nossa, Get Trick No Vice, velho, ah, vou fazer isso agora, mano, beleza, mais um Conti Combo aqui, Hand Plants, nunca vou fazer isso, né, vou fazer esse Get Trick aqui, que é No Vice, né, vou ganhar de lavada, cara, certamente, só fazer isso não, isso é da hora, hein, Legal, vamos lá, então, Agora, você pega a velocidade aqui, Boa, Nossa, Nossa, eu consegui, Olha o maluco ali, que está chupando comigo, Nossa, eu consegui, isso é imitar, hein, Baixinha, Tá bom, Vamos lá, Nossa, 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 velho, Deu molhinho, Caiu na toa, mano, Que louco, Nossa, o cara caiu de novo, Boa, Boa, E aí, champs, Vem, vem, Roma, Fala de sacanagem, Falou, Acabou, Nossa, na hora que eu ia bater no bagulho ali, Tá bom, Tá bom, Tentei ganhar, Agora sim, Agora sim, galera, Vamos pra, Fazer uns eventos aí, né, Pra gente passar esse nível, Pro Pro Master, Vai chegar no final da nossa série logo, né, Tá bem demorado, mano, Eu já acerei esse jogo aqui em 3 dias, Pra quem não sabe, Tá jogando direitão, Tá ligado, Tá ligado, Jogando um pouco bocado assim, Claro que eu não vou conseguir, Mas já jogando em 3 dias, Já consegui, Passar facilmente, S.S.X, né, Fazer uma corrida, Depois eu vou fazer um loop style, Fica bem da hora, Então vamos lá, Vamos lá, I'm strong, I'm strong, I'm strong, I'm strong, Ah, Olha só, Elise de novo, Pra quem não sabe, Acho que tem uns episódios atrás, É, Que a gente tava fazendo uma corrida, E ela largou, Me batendo duas vezes, Cara, No primeiro round, No segundo round, Eu quero que ela fez a mesma coisa, Ela tá sempre spawnando do meu lado, Se a minha mãe, Ela tá aqui de novo, Eu tô, Eu tô vendo a voz dela, Caraca, mano, Tu vai com a bunda, Mano, Mas segurou no monstro, Nossa, Não chega a nada, Né, Uou, Vai, Agora sai o segura, Segura o monstro, Pô, Tá saindo da javel, Ah, Tô em segundo velho, Tão cortado do caminho, Um bando já arrombado, Passilão, Essa fase é complicada, Segura os caras, Tão cortado do caminho, Ah, Bati aqui, Vé, Passa direto, Já era o primeiro, Já, Nossa, Eu corromdi tudo aqui, Tão aqui perto, Relaxa, Boa, Vambora, I'm back bitch, Tô te vendo já, Eu sou otário, Otário, Tão aqui, Não sei, Bati a elisa, Vamos brincar, Vem, Está batendo a elisa, Pra que, Umjudar, Patrindo a pilastra de gelo, E aí Iza já pega daqui já ó Ih, tá o finalzinho já Sai, ah tá E se me engano no finalzinho sim Sai daqui, deixa eu ver se foi Elisa Foi ela mesmo, mano. Ah, tá. Cê é louco, hein? Pra quem não sabe, a Elisa é uma legenda, tá? Então ela tá jogando com ela no multiplayer. Então ela quer dizer que ela é uma personagem do jogo. É, mas é Pelono, assim, em corridas. Ela e o Seed, né? Tem um outro personagem que se chama Seed ainda. Que é Pelão também em corridas. Então vamo lá, cara. Poxa, achei que ela me ganhou no finalzinho ali agora. Caiu segundo, primeiro e ficou oscilando ali. Fez sorte. Aquela fase que eu sofri no vídeo passado. Olha aquela direita de novo. Olha só, ela se intromete em uma coisa dos outros. Ela não tem só linha ali, ela se intrometeu. Se ferrou, cara. Ficou pra fora. Eu não vou passar caminho não, cara. No vídeo anterior vocês viram que eu nem merda aqui. Vambora, véi. Wow. Ah, gostei do terceiro, véi. Como assim? Como que tu me importa, véi? Virou com outro caminho? Sério mesmo? Ah, tá de brincs comigo o EA Games. Sacanagem, né, véi? Ah, tá de brincs comigo que eles tão... Bem longe. A fase é pequena. Alcança, véi. Tá. Quem que é segundo? Arrumbar. Cadê o primeiro, né? Cadê? Cadê? Já achei o primeiro. Vem conversar comigo, véi. Primeirão, né, né? Sempre pra céu. Vou cortar com a minha vontade. Vou te alcançar. Ou não. Ah, dei mole, cara. Vou cancelar não. O objetivo seguido é em, caraca. Acabou o monstro. É. Vem alcançar elas. Mas, eu peguei essa corrida aqui não tem problema não. Eu fiquei em primeiro na primeira. São 4 rounds então... Ah, ela terminou já. Boa. Ah, ele comemorou aqui não tem problema não. Elisa é uma boladona, velho. Vamo lá. Ela aqui de novo lado esquerdo. Caraca, essas panas do meu lado. Cheio pra lá, né? Tudo da hora ver que ela tá na minha frente. Vamo lá. Tem que ter pra onde me enganar não, velho. Você não conta pra mim nessa fase aqui não. Essa fase aqui é minha. Esse mapa é meu. Let's kill. Boa. 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 Que manobra! Nossa, boa! Uou! Que manobra! Acabou! Se deu! Ha, ha! Tá lá! Agora vai ser o verdadeiro, nossa, chegaram 12 segundos de diferença, agora vai ser grande finalíssima, né, cara, quarto round, tomara que dê boa, mano, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, sai de mim, Elise, ah, mano, olha só, mano, não, 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 restart, né, velho, Ah, será que deve ser de restart se eu voltar tudo? Vamo lá, não, ah, essa Elise é muito arrombada, mano, toma, pronto, só fazer isso, haha, mano, maluco, dá um tapa na cara dela agora, vamo lá bater, batia, otário, Quem bate na cara de mulher é homem, não, não foi isso que eu quis dizer agora, haha, foi no outro sentido, mano, foi no sentido sexual, sexual, o que que eu quis dizer, não foi no sentido violento, Nossa, olha isso, andando no rei de cabeça pra baixo, esse é o bichão mesmo, hein, doido, é essa fera aí mesmo, mano, Acabou o modo, hein, vou aqui pulante, né, que tá acabando já a fase de novo, acaba bem rápido já, quando são 4 rounds assim, é gg, né, é gg, A minha evento é mil vezes mais fácil do que uma emissão, cara. Vamos lá. Eita! Cai sozinho. Acabou. 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 Alá, mano. 100 mil, velho. Minha nossa. 1.500 de hype e mais 25 de patrocinadores. Vai abrir... Ah. Abri um cara aleatório, né? Não mostrou o nome. Então vamos lá, então. Deixa eu ver quanto tempo é a gravação. Dezenove minutos e quarenta segundos Ah, vou continuar, velho Tô que embrasar essa série aqui pra gente terminar logo Beleza, cara Galera, não vou continuar, não Lembro que eu tô sem tempo agora, velho E eu vou ver uma parada aqui Eu vou ver se a internet voltou também, cara Porque eu tô cheio de coisa pra fazer, mano E complicado, hein Mas é isso aí, cara Talvez amanhã deve sair outro episódio aí Não sei quando eu vou estar Acho que eu vou postar esse episódio aqui Na segunda, tá Amanhã vai ser sábado Acho que amanhã eu vou postar Três episódios de UEFA Champions League, cara Tá faltando no canal já faz tempo, cara Vou postar três episódios de UEFA Champions League Então, por favor, galera, quem apoia a série de UEFA Champions League Assiste lá, que tá da hora, cara Foi muito sufoco Chegar no final, cara, mas por favor Assiste lá, que vai ser muito da hora, beleza Se não É Se vocês tão vendo esse vídeo agora, então provavelmente já saiu Então é isso aí, cara Assistam lá, que tá bem da hora, beleza Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima Fui E aí E aí